Pois é galera, e aí beleza? Olha só, hoje eu tô indo pro trampo aqui, né? Não tô passando pela BR. Olha o barãozinho aí, ó. Barãozinho arrastando a outra bike, né? Agora eu encontrei aí com o pessoal, com o ciclismo aqui, Francisco Sá, a Rose, Sérgio, né? E futuramente aí a gente vai fazer um pedal bacana aí. Vamos chamar uns meninos aí, que sempre tá pedalando, né? Pra poder fazer também. Muito difícil pra fazer isso. Mas é isso aí galera, bora lá. Opa! Quer ajuda aí não? Pois é galera, como vocês viram, né? A moça caiu de moto ali na minha frente. Praticamente com a moto parada. Mas é isso aí. Aí eu fui ajudar elas com o barãozinho. A moça tava com a perna, pelo visto, presa na moto. Rapidinho ela tirou a perna, né? Ficou com medo o bichinho. Então bora lá. Vista boa, que maravilha. Natureza. Pena que o trem aqui tá tudo seco. Agora mesmo dessa forma que eu tô levando o barão assim, ó. Com a mesma mão que eu guia a bike, a mesma mão que eu seguro ele. Isso aqui é complicado. O cachorro tem que tá bem treinado, né? E a pessoa também pra tá fazendo isso. Não inventa fazer isso não, que o tombo é certo. Ok? Porque o barão, ele sabe a hora que é pra puxar e a hora que é pra andar de boa. É tanto que se eu parar a bike aqui, ó. Ele vai parar também de boa. Ok? Apenas de frente. Devagarzinho aqui, ó. Ó. Ele para. Tá vendo? Ó. Quando eu começo a andar, ele começa também. Então isso aí, com o tempo, vai pegando essas manhas, beleza? Ó o cavalo na beira da BR. Olha o perigo. Olha lá o perigo, ó. Gente, não vamos deixar os cavalos soltos perto das vias. Ok? Perto aí. E BR, porque é muito perigoso. O barão vai aqui lambendo os bens. O barão calma. Toquei ele ali pro outro lado. Bora lá. Pois é, galera. Eu já trabalhei, já saí do trampo. Né? Agora já tá amanhecendo o dia. O barãozinho tá aqui comigo. Né? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Olha lá a carreta cortando a outra, na onde que não pode, ó. Ó o segulista lá, ó o perigo. Então a gente vai... Tá atravessando. Apenas esse pedacinho aqui, ó. Não precisa agora andar. A BR toda, não. E é bem mais seguro. Do ladinho, né? Olha só, é só um pedaço. E aí, olha só. Como vocês viram né, olha lá, agora a gente passa nessa estradinha aqui de boa, né, barãozinho vai ali arrastando, é bom que não precisa nem pedalar muito, né, motorzinho, calma aí amor, não é pra correr também não, olha lá, a maneira aí que qualquer vacilo aqui nós cai, quer dizer, eu caio né, que o ruim é pra ficar aí em cima dele. O bom é que ele respeita os limites da bicicleta, ele não passa na frente da roda ali, ele não passa ali, ele respeita aquele espaço, né, ele encaixou o cara, você vai andar com ele de bicicleta, o que ele faz? Ele passa pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, aí pode acontecer aí de tomar um capote, né. Então galera, é isso aí, apenas mostrando um pouquinho, né, voltando pro serviço, indo pro serviço, o que é que tem um pessoal que ficou um pouco preocupado, o carro da BR, tem que pedir um colocar sinalizador e tal, eu vou tá providenciando isso sim, colocar na bike. Aí tá, né, por causa que é essencial. E daqui a pouquinho, né, já já chegar em casa, o Pedrinho vai chegar também, pra tá continuando aí, dando sequência ao nosso caniozinho. Aproveitando, mandando um abraço especial pra galera também de Curitiba, o pessoal também de Maceió, toda a galera também de Montes Claros, galera de Recife, pessoal também de Natal, né, toda a galera de Natal aí acompanhando também, pessoal do Ceará. E todo o pessoal também dos Estados Unidos, né, em especial o Maurício, muito obrigado Maurício pela força que você tá dando aqui, cara, abração aí também, opa, vem cá moço, vem pra onde tem que encherar a roda do caminhão ali. E é isso aí galera, como vocês viram aqui, ó, nesse pedacinho, na hora que eu tava vindo, tinha um cavalo bem na beira da BR, e agora eu tô olhando aqui, esse cavalo nem aqui tá mais. É muito perigoso isso, deixar cavalo solto, gente, cavalo, cachorro, vaca, né, tem gente que deixa umas vacas aí soltas aí, as vacas vai tudo pra beira da pista, né, é perigoso pra caramba mesmo, a moto vim bater numa vaca mesmo, bater num cavalo, já era, pião morre mesmo, na hora. E uma coisa, né gente, que eu esqueci de falar com vocês, foi o seguinte, na hora que eu tava vindo, teve até uma moça que caiu de moto na frente, nossa, seguinte, tinha uns cachorros aí, cara, os cachorros soltos, os cachorros vêm pra cima de nós, né, E agora mesmo eu tô passando aqui, praticamente, no mesmo lugar que os cães estavam, né, agora tá vindo um cavalo ali, o barão, ele é meio cismado pro cavalo, ah não, não é cavalo, não, achei que era um cavalo. Aí os meninos vendem pão, meu Deus, ó pra você o tanto que esses caras ralam, bicho, uma hora dessa, o cara numa estrada dessa pra vender pão, cara, é a vida, né, velho, olha só. E aí, chefe, bom dia, já é? Olha lá pra você, mas é isso aí, cada um, né, tem a sua, tem a sua jornada, cada um tem a sua luta, então vambora passar ali com calma pra ver se os cães estão soltos, né, dependendo ali eu vou ter que tomar cuidado, qualquer coisa vai dar nem pra filmar, né, senão o tombo é certo. É, graças a Deus, os bichos, pelo visto, tá dormindo, né, tava dormindo, só tinha um ali, mas tava dentro do território dele, né, ali, tem que latir mesmo, que tem que proteger as fazendas aqui, né, agora eu tô olhando isso aqui, gente, olha, tô aí de lixo que o pessoal tá jogando aqui pra baixo, caramba, só poluindo o meio ambiente, olha. É triste, né, gente, é triste. Pois é, galera, já cheguei em casa, já dei uma dormida, agora já é meio-dia, né, a hora que o cara acorda, o cara acorda meio-dia, também, né, trabalhei a noite toda, olha o canilzinho, como é que tá lá, ó, os meninos tá agarrados ali mesmo, trabalhando, direto. Como vocês podem ver, olha só o grilo lá, ó, o grilo trabalha, moço, como é que você já viu um grilo trabalhando? Aqui grilo trabalha, aqui em Minas é assim, olha só. Baianinho, só agarrado. Agora, como eles já adiantaram essa parte, né, agora na parte da tarde, que ele já tá indo almoçar, eles vão terminar ali, e Baianinho vai agarrar aqui na frente, vai fazer as paredinhas, né, Baianinho? Vai fazer a paredinha aqui na frente, fora a fora, já pra começar a encher os pilares, porque não pode levantar as paredes sem encher, né, Baianinho? Tem que encher os pilares pra ter mais segurança. Já tá na altura de encher os pilares. E a paredinha, né, como a gente já falou em outros vídeos, vai ser só a metade, né, vai ser só um pedaço, um pedacinho aqui. Da mesma forma que tem aquela parede lá do fundo, vai ser na frente, porém a da frente vai ser menor, entendeu? E desse lado, isso, vai poder proteger mesmo os cães, de vento assim, de cara logo, pra não ficar tudo aberto, né? E outra também, que no cantinho, nessa paredinha, a gente vai colocar aí o bebedouro e o comedouro, daqueles já parafusados na parede, né? A gente vai tá vendo aí um comedouro bem bacana, pra gente tá colocando aqui no canil, para que os cães não abaixem, é... pra comer na vasilha no chão. A vasilha vai ficar alta, ok? Isso aí vai ser muito bacana. Não, continua acompanhando aí que vocês vão ver as novidades que vai acontecer aqui no canil Bora Brasil. Devagarzinho a gente vai indo aí e um dia a gente termina. O pessoal tava perguntando também sobre a construção aqui do barraco, né? Perguntando se eu vou continuar. Vou continuar, gente, mas isso aí é um passo de cada vez. Não tem como fazer os trens tudo uma vez não, o bicho pega. O negócio aí não é fácil não. E agora eu acho que... É... Acho que até a semana que vem eu acho que a laje lá de cima fica pronta. Aí a Kula vai tá trazendo ela pra gente, pra gente tá batendo essa laje aí, né? Cafézinho? Aqui. Já tá na mão. Biscoitinho de queijo, ó. De novo. Baiano. É um baiano mineiro mesmo. É eu que compro esses biscoitinhos e trajo. Acordei, já tava o café pronto. Biscoitinho na mesa. Mesmo que eu derramou o café tudo cedo. Derramei tudo, ó. Ficou beleza lá o fogão. É, ele deixou o trem lá, mano. Chama Maria Primeira Doutor. O café subiu lá e derramou tudo no fogão. Agora tá lá. Coitado de Cristina lá que chegava. Aí é isso aí. É... Vou falar aquela que foi o C. Tchau. 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 E aproveitando aqui, né galera, vai um abraço especial, né? Pra todos vocês que vêm acompanhando o canal Bora Brasil. Em especial aqui, o Paulo, o Paulo Marcelo. Forte abraço para o Paulo. Também aí o Guilherme Moreno. Forte abraço também para Patrick, Patrick Silva. Especialmente também aí para o Rafael. Especialmente aqui também aqui, deixe-me ver aqui, para o Pedro Jonas, né? Pedro Jonas aí acompanhando. Também o Moisés Pacheco. Também a Paula Lima, né? Acompanhando lá em Pernambuco. Forte abraço pra todos vocês aí. Ok, Paula? Pessoal em Pernambuco aí acompanhando o canal Bora Brasil. Também o Lucas... Lucas de Mello, né? Forte abraço. Também especial aqui. Deixe-me ver aqui para a Fernanda Boni. Ué. Será que é parente aí do William? William Boni? Forte abraço aí para a Fernanda Boni. Ela é de Mato Grosso. Pelo visto aqui é de Mato Grosso, né? Forte abraço para toda a galera aí, né? Acompanhando o canal. Também o Pedro. Pedro aí que é de Macapá, né? Forte abraço. Especial aí para toda a galera de Macapá. Ele falou que lá pessoal usa areia branca. É... Um abração aí também para João. João Vitor Marques, né? Forte abraço aí para o João. Deixe-me ver aqui, mandando um abraço aqui. Deixe-me ver. Parabéns pelo canal, Francisco. Curto muito o conteúdo que você faz. Manda salve para a minha cadela belinha. De Curvelo, né? Minas Gerais. Olha só, um mineiro, né? Aí gosta de pão de queijo, um cafezinho. Um abração aí para toda a galera de Curvelo. Já passei no Curvelo aí já. Já deu uma passeada nessa cidade aí. Mesmo que foi só passada só. Um abraço especial aí também aí. Deixe-me ver aqui para o canal. Já me pediu aqui algumas vezes, né? Agora vai sair. É para o canal aqui, apaixonados por Pitbulls. Forte abraço para todos vocês aí. Acompanhando o canal Bora Brasil. Beleza? E um abraço especial aqui para o Lenoir Sutil de Oliveira. Que é de Xancherê, né? Ao lado aí, lá de Chapecó. Em Chapecó já aconteceu aquela tragédia, né, gente? Sobre o avião daquela vez, né? Em Xancherê, pelo que eu me lembro, teve um tempo atrás, passou a ter uma reportagem na televisão falando sobre um vento que derrubou algumas casas. Cara, complicado. Cada situação, complicado. Então, forte abraço para todos vocês aí acompanhando o canal Bora Brasil. Um abração aí também aí para o Ian, né? Do canal Vale do Hot Vale. E aproveitando, né? Um abraço especial aí para o Patrick Mota, né? No vídeo passado, ele tinha comentado a respeito desse peitoral aqui, né? O meu aqui já até soltou um bichinho aqui de cima. E ele falou o seguinte. Falou que esse peitoral é muito difícil de achar aqui em Petrópolis, Rio de Janeiro. Queria um, mas não confio muito em encomendar da internet. O seguinte, Patrick. Realmente, cara. Tem vezes aí que não pode confiar muito, não. E, inclusive, acha. Esse peitoral acha. Acha dele para comprar até no Mercado Livre. Dá para encontrar, sim, desse peitoral aqui. Ok? E quem sabe, né? Mais para frente um pouco, a gente consiga um fornecedor com preço bacana. Para poder estar disponibilizando para a gente aí peitoral, coleira, guia, né? E muito mais aqui no canal com preço bem acessível. Seria muito bacana, né? Porque tem muita gente que às vezes procura coisa do tipo e não encontra fácil. Aí seria bacana demais o canal Bora Brasil já disponibilizando. Vamos ver aí, né? Se Deus quiser ir mais para frente, também faz parte do nosso projeto aqui. Galera, forte abraço a todos vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou desse vídeo, não se esqueça. Deixa o like aí para estar ajudando, beleza? Forte abraço. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.